Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje cedo acordei, mas sei lá, uma coisa diferente. O meu corpo arranha no suado, uma história sem começo e fim. Ele entrou no meio da noite, vem a chave do meu coração. Ele pensou nos seus cabelos e entreguei, entendei. Não posso olhar dentro do seu olhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu fui condenado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando um dia você virou em minha direção e acertou em meu coração. E a vida ficou na palma de Deus. Vamos lá. 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 Beleza. 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 Caio. Beleza. 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 V Mick��� bay. Beija, eu gosto, bebê, adoro Qualquer lugar pra mim, tá bom, qualquer lugar